É um bicho comendo outro É um bicho comendo outro Quem quiser pagar pra ver bala na África Os animais se caçam todo dia É o leopato querendo comer o gado É o leão correndo a prazo viado É um bicho comendo outro É o nosso amor Se a gente ama ninguém tem nada com isso Se a gente beija é porque a gente quer beijar O nosso amor tem cheiro de quero mais Pra onde você vai? Buxinho vai atrás Bicho comendo outro É um bicho comendo outro É um bicho comendo outro É o nosso amor Quem quiser pagar pra ver bala na África Os animais se caçam todo dia É o leopato querendo comer o gado É o leão correndo atrás do riador Márcio Santo Néguida Branco Segura É um bicho comendo outro É um bicho comendo outro É o nosso amor É um bicho comendo outro É o nosso amor